Olá pessoal do YouTube, na videoaula de hoje a gente vai estar ensinando a fazer essa girafinha de balões, tá? Ela serve tanto para poder decorar na sua mesa principal, ao lado ali, como você colocar na entrada da sua festa, espalhada pela sua festa. Dá para usar para vários temas diferentes, tá? Safari aí que está super em alta sempre. Fica lindo, né gente? Aqui eu fiz uma versão mais mimosinha, mais delicadinha. Você pode modificar alguns detalhes dela para deixar ela mais, né? Menos fofinha, tá bom? E se vocês querem aprender, aguardem aí. Então pessoal, para fazer a girafinha, ela é super fácil, porque a grande maioria dos clusters vão ser todos do mesmo tamanho, tá? A gente vai começar pelo cluster preto, ele é inflado a 7,5, tá? Você vai vir aqui na sua base, eu estou usando a base de água, tá? Com aqueles caninhos desmontáveis. Você vai encaixar, como eu já ensinei várias vezes. Encaixou, é no espaço, ó. No espaço, porque você está no meio do caninho, tá? Eu já expliquei isso diversas vezes. Quem não acompanhou, dá uma olhadinha nos vídeos antigos que lá estão explicando. Aí, depois do preto, a gente vai botar três clusters amarelos, também inflados a 7,5. Dois. Dois. 3 clústeres amarelos agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar 4 balões canudos nunca infla na totalidade sempre deixa um pouquinho você vai amarrar em dupla aqui tem uma dupla e aqui tem outra dupla cada um trabalha de uma maneira diferente eu gosto de trabalhar desse jeito você vai pegar transpassar aqui por baixo uma dupla entre esse último clúster e o penúltimo passou levantou aqui você passou aqui, não foi? agora você passa aqui deixa eu passar do lado de cá que fica mais fácil pra vocês enxergar passa aqui formando o X de lá desceu só você puxar puxa até todos os 4 estiverem aqui em cima os 4 estão aqui em cima puxa 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 os 4 estão aqui em cima agora a gente vai começar a girar e vai parar mais ou menos na distância que a gente acha que vai dar pra colocar 2 clúster 2 e 1 pouquinho que é o clúster menorzinho que entra também a parte da orelha tá? então a gente vai enrolar mais ou menos até aqui ó mais ou menos uns 30 cm tá bom? você vai pegar olha não tem dificuldade vai girando só que o que faz a diferença aqui é que você tem que girar bem fechadinho com cuidado pra poder não deixar assim ó aberto vai girando segurando assim dois em dois até atingir a altura ó atingimos a altura que a gente quer que é mais ou menos até assim não é? 20 30 mais ou menos aqui você vai fazer isso ó você vai apertar aqui e vai torcer dois aqui dois aqui tá? esse é o jeito que eu faço tá gente? isso aqui não existe um jeito correto um jeito incorreto de fazer cada um tem a sua maneira mais fácil de se trabalhar você vai pegar uma pontinha dessa no caso eu vou cortar aqui no meu cortador o ideal é você ter uma tesoura ó pega aqui e gira cuidado pra não soltar da sua mão senão esse daqui vai esvaziar transpassou aqui você corta o outro pode ser qualquer um desses vem aqui corta e amarra para aí vem aqui amarra depois vocês cortam a sobra agora aqui a mesma coisa e o lado de cá a mesma coisa não quer incorrer o risco de soltar dá uma giradinha vai lá e volta e dá um nó deu um nó deu dois nós como se trata de balão de látex não precisa dar três nós só dois é o suficiente aqui você pode cortar ou deixar por dentro aqui também não vai ter problema porque você vai entrar com outro clúster aqui tá? agora o que a gente vai fazer? a gente vai colocar mais um clúster a sete e meio todo amarelo a gente vai se atentar agora a gente vai determinar como que é a frente como que é a lateral você quer que bote assim? eu gosto eu bastante gosto de colocar assim sempre as duas bolinhas de baixo assim emparelhadas assim pra ser como se fosse o pezinho tá? mas novamente o que eu faço? não existe certo e errado aqui aí já que eu coloquei assim eu vou colocar assim porque essa bola aqui vai ser o narizinho do seu da sua girafa tá? você vai pegar encaixar aqui e transpassar sendo que não adianta você se preocupar agora que ele vai ficar torto porque você tá colocando um clúster meio que solto aqui o de cima que vai dar aquela ajeitada você vai vir agora com o outro esse daqui gente é dois amarelos e dois brancos a sete e meio por lá você vai vir aqui girar aí agora você ajeita aqui eu não aconselho você apertar muito porque aqui a gente vai colocar o olhinho então se você deixar muito apertado fica ruim pra você trabalhar aqui agora o que a gente vai tá fazendo? a gente vai tá fazendo a orelhinha eu deixei já uma orelhinha pronta aqui eu vou ensinar como é que é essa técnica é super fácil que é a técnica da distorção essa aqui é uma distorção simples tá? existem vários tipos de distorções deixa a orelhinha aqui em cima o que a gente vai tá precisando? deixa eu chegar aqui pra frente pra vocês verem melhor você vai pegar um balão amarelo eu já inflei ele e desinflei pra poder ganhar elasticidade agora vocês vão pegar um balão 260 dobra ele cuidado pra não fazer isso você tem que dobrar ele certinho assim dobrou tá vendo? vocês vão colocar dentro desse outro balão aqui esse balão número 8 ou número 9 vocês vão colocar trazer até aqui assim deixar esse pedaço assim pra fora agora vocês vão inflar o de fora o balão redondo segura aqui encaixa segura você infla bastante ó inflei bastante tá vendo? agora você vai pegar com cuidado vai encaixar o balão 260 aqui sem deixar escapar o ar do redondo e vai inflar ó até o tamanho que você quer ó acho que esse tamanho já tá bom olha aqui gente sobrou aqui você vai puxar você vai pegar o gargalo e amarrar na sobra de balão vai esvaziar o de fora não se preocupa dá um nó dá dois nós aí agora a gente vai puxar justamente pra eles esvaziar mesmo você vai vigiando até a hora que você quer até o tamanho que você quer ó eu quero assim desse jeito eu não quero ele totalmente fininho eu quero meio gordinho ó pra ficar parecido com esse ó tá vendo? aí aqui eu vou pegar esse gargalo aqui vou puxar pra cima assim aí eu vou aproveitar essa parte aqui da sobra do balão 160 giro aqui ó ó quer ver? deixa eu voltar pra vocês verem pego aqui venho aqui embaixo do nó giro e uso ele próprio pra passar por dentro aqui e dar um nó ó prontinho já não escapa mais o ar tá vendo? aí aqui ó você corta a sobra esse daqui também então já cortei a sobra agora eu vou dar um nó no outro formando tipo uma dupla né? tipo um duplê ó amarrei um no outro agora eu pego um duplê amarelo eu esse daqui eu inflei a 5 polegadas tá? vou transpassar formando como se fosse um cluster tá vendo? e vou pegar aqui e vou encaixar ele aqui tá bom? aí o que que eu vou fazer? pra não correr o risco é desse daqui soltar é o que eu sempre falo eu esse de cima eu amarro com o não o último o penúltimo tá? eu venho abaixo e amarro só que eu também tenho espaço pode me espaçar pode transpassar antes ou transpassar depois mas eu sempre amarro com o outro pra não correr o risco ó aqui ó pode transpassar agora aí no caso aqui tinha que fazer assim tá no momento do risco de ficar torcendo muito dá problema na orelha pronto a orelhinha depois vocês ajeitam com calma tá? já tá quase pronta agora a gente vai precisar dos olhinhos pretinhos tá? esse daqui eu inflei a 3,5 tá bom? você pode inflar do tamanho que você quiser e 2 pedacinhos de balão canudo marrom pedacinho do tamanho que você quiser também tá? eu vou colocar logo o chifrinho olha eu deixo uma sobrinha pra poder você amarrar inclusive eu amarro assim gente olha eu não amarro um pertinho do outro eu deixo assim ó pra poder ficar mais fácil pra poder eu trabalhar ali tá? aqui você encaixa por trás ou encaixa pela frente tanto faz vem aqui ó e coloca aqui assim já colocou o chifrinho e os olhinhos você pode pegar um gargalo desse amarrar com um gargalo de lá de dentro do branco por exemplo você pega aqui abre o branco do amarelo pra puxar só eu peguei o branco pego aqui amarro também na pontinha pra quê? pra não forçar muito esse olho e lá pra dentro do do seu cluster entendeu? ó amarrei bem na pontinha bem no gargalo tá vendo? olha aqui e nisso ele vai ficar assim ó como diz minha filha vai ficar kawai vai ficar fofinho tá vendo? aí agora gente é só ou você desenha tá? com a caneta reta projetou as manchinhas da sua girafinha ou você cola adesivo ou você cola pedacinhos de EVA como eu eu adoro EVA eu uso EVA pra tudo entendeu? eu vou tá colando as minhas pintinhas né? as minhas manchinhas da girafinha e volto pra mostrar pra vocês o resultado final tá bom? então gente aqui eu já colhei tá? todas as minhas pintinhas eu botei só na parte da frente porque no caso aqui é pra mostrar pra vocês quando vocês forem fazer para um trabalho ou pra sua festa o ideal é você colocar em todo o contorno dela tá bom? essa foi a videoaula de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like aí quem não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho isso é muito importante tá? toda semana a gente tá lançando videoaula nova e se você é inscrito com o sininho ativado vai chegar a notificação pra vocês tá bom? um beijão e até a próxima tchau tchau